Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um pequeno voo, né, do Zino Mini E-C. Fazendo um voo no final da tarde hoje, né. Ultimamente eu tô fazendo sempre no final da tarde, nesse horário. Acompanhando a direção do vento, contra o vento. E nesse horário também tá ventando menos. Então, é mais interessante pra mim fazer esses voos nesse horário. Eu fui tocando em frente. Esse via tá acelerado em três vezes, né, pra não ficar muito longo, né. Então, eu vou novamente. Já passamos de um KM, né, atravessando. Isso é um bairro, gente. Esse é um bairro. Eu estou na zona urbana da minha cidade. Só que a minha cidade, ela é dividida, né, dessa forma. Um pedaço é bairro, outro pedaço é fazenda, né. Então, aí, é um pasto gigantesco. Pra vocês fazerem esse tipo de voo, é o local mais seguro que se tem pra fazer um tipo de voo, como eu estou fazendo. É uma época de secas, né, na minha região. Se der ruim, né, no caso é capim seco, né. Ajuda a amortecer um pouco, né, se for o caso de queda ou falha técnica, né. E também fica fácil acesso pra você encontrar, né. O mato não tá tão alto, né. Tá seco, né. Pode encontrar um rolo de cascavel, né. De cobra coral, né. E outros, né. Aí, chegou a 2.600 metros. Chegou no trem de ferro, que é onde eu queria ir. Eu volto pra trás. Um voozinho rápido hoje, né. Só pra desenferrujar. A jararaca, né. Diz que na nossa região tem muita jararaca e cascavel também. Então, é ter cuidado, né, na hora de resgatar um drone. Quando eu estava voltando pra trás, eu tinha percebido uma queimada. Parei o drone, deu um giro de 360, né. E reparei uma queimada. E aí, resolvi investigar. Eu falei, investigar, né. E vamos tocando em frente. Passando pra uma roça de mandioca. Passando em cima do mandioca. Isso aqui, na realidade, era pasto. Mas, ultimamente, tem uns donos das fazendas, de chá, que estão transformando em agricultura, né. No caso, aqui é mandioca. Aproximando de outro bairro. Nós estamos na mesma região, mas de outro bairro que eu estou aproximando. Então, aí eu fui investigar a queimada, o que que se estava queimando. Geralmente, também, eu utilizo, né, a fumaça da chaminé da cerâmica. E esse tipo aí, pra saber a direção do vento. Então, eu estava pegando o vento lateral. E eu fui contra o vento. Há uma pipa embaixo, vocês podem ver embaixo, perto da fumaça, uma pipa. Tava cheio de pipa esse local. Mas, graças ao FPV do drone, eu consegui ver. Mais na frente, vocês podem ver. Perto desse tireiro, em cima. No meio, uma outra pipa branca. Eu consegui ver a tempo, né. Consegui ver a tempo. E comecei a subir, né. O drone, comecei a subir mais. Pra evitar essa pipa e outras, né. Que, às vezes, não estavam na minha linha de visada, né. Então, eu subi mais. Pra evitar qualquer problema. Fui até, mais ou menos, a... 2 mil... 3.800 metros, mais ou menos, né. Que eu fui. Em cima da chácara de um amigo. Dessa chácara embaixo de um amigo meu. Apertei o RTH. E vambora. Tocando em frente e voltando pra trás. É tipo um voo exploratório. Eu, pra mim, o tipo de voo exploratório é mais ou menos por aí, né. Aí, eu fui lá. Vi a queimada, né. Que não pode fazer queimada nessa época. Porque se propagando em outro pasto aí, nessa região seca aí. É um desastre, né. É um desastre. Fazendo um voo, né. Por cima da plantação aí. Por sinal, muito bonito, né. Praçando em cima de outros lagos, né. Lagos, lagoas e o córrego. Tá tão bonito assim, não, né. A água tá muito suja. Vamos tocando em frente. Praçando aí na mina de exploração de argila, né. Que eu já passei algumas vezes em alguns voos mesmo, né. Então, é um caminho já conhecido meu. E vamos tocando em frente. Vamos chegando, né. Vocês podem ver que esse local tá preparado para a plantação. Né. Então, tranquilo. Coloquei no piscando lento, né. Pra ver a luminosidade do drone à noite. Realmente muito bonito. E é isso aí, minha gente. Mas isso foi mais um voo. Tchau. Obrigado.